Exato, Rodrigo. Esta proposta é do vereador César João Sim e do vereador Mário Hildobrand e já está tramitando aqui na Câmara de Blumenau. Está conosco o presidente do Poder Legislativo, vereador Mário. Por que essa regulamentação, essa ideia de vocês, vereador? Então, esse debate surgiu em cima da discussão daquela figueira que estava no meio da calçada e aí se começou a receber através tanto da minha rede social quanto da rede social e dos contatos que eu e o vereador César tivemos na comunidade, reivindicações de pessoas que também discutíssemos o tema em relação aos postes que estão no meio do caminho. Muitas vezes encontramos postes que estão numa calçada com 50 centímetros de folga de um lado e 40 ou 60 do outro, ou seja, inviabiliza qualquer condição de uma cadeira de rodas passar, de um carrinho de bebê passar, obrigando a pessoa a ir, inclusive, para a faixa de rolamento, trazendo riscos para essa pessoa. E um remanejamento desse poste para a lateral traria toda a segurança necessária para a comunidade. Então, nosso debate, nosso projeto tem a finalidade de regulamentar isso, fazendo com que os postes que forem substituídos a partir de agora e os novos ofereçam essa questão de caminhabilidade garantindo um metro de área livre ou para o muro ou para a lateral, de acordo com a condição estabelecida, e que os postes já existentes que inviabilizem essa questão de mobilidade tenham um período de cinco anos para serem substituídos e adequados a essa mobilidade. Este realmente é um problema que aflige muito o Bruno Arnalense, não é verdade? Sem dúvida. Nós estamos discutindo mobilidade urbana e temos aí postes no meio daquilo que é o essencial, que é a calçada, que é um local que precisa ser de livre acesso para a população. Claro, se nós formos no debate da calçada, poderíamos ir além disso na discussão, inclusive na implementação de calçadas onde não existem. Mas nós temos que também já tentar fazer com que os espaços atuais sejam ideais e ofereçam condição de mobilidade à população. O senhor apresentou a proposta, esse projeto de lei, esta semana? Sim, apresentamos na última terça-feira, ele está tramitando e deve estar caminhando aí para as comissões na próxima semana, esperamos que a gente tenha definição aí dentro do próximo mês. Ok, presidente, obrigado pela entrevista. Eram essas as informações. Este projeto de lei foi apresentado ainda esta semana, será encaminhado, conforme o presidente já adiantou, às comissões legislativas permanentes. Passando das comissões legislativas permanentes, o projeto será apreciado por todos os vereadores no plenário da Câmara. Eram essas as informações, voltamos ao estúdio. É com você, Rodrigo.